Música Lula pega a bola, joga logo, vai. Não há por que demorar. Não tá 1x0 por Corinthians, nem 1x0 ainda. Benê. Rivelino. A chave hoje do Dino Sane é botar o Rivelino de ponta direito, Paulo Borges de centroavante. Olha a canhota, olha a canhota, bonita. Melhor futebol do mundo. Cobrança sensacional de Rivelino, que depois de fazer o corte para a esquerda, pegou o chute de pé esquerdo violento. Ela ainda bateu no travessão e acompanhou a rede, estufando lá atrás do gol de Picasso. Aí está a primeira fatura do jogo. Lá vai, Nenê. Jogando a babá, Mendes já está na marcação, tem que voltar. Defesa do Corinthians está dando de seleção inglesa. 3x4 fechando sobre o homem que tem a bola. Saiu Lula. Mau, Mau, olha lá. Oh! Melhor futebol do mundo. Meio gol de Lula. Mau é apelido. Bola levantada sozinho para o goleiro chegar e catar. Quis dar um soco na pelota. Errou. Sobrou para Zé Roberto, que tocou para o fundo do gol. Aí está a segunda fatura do jogo. Zé Roberto põe 1x1 no placar do Morumbi. Não houve nada, não. O turma está reclamando falta aí, mas o juiz não deu nada e houve falta em cima do Tirceu Alves. Por causa disso, lá vai o Corinthians. Tomou Cláudio, atenção. Passagem de bola, babá. Vai Zé Roberto, vai Teia. Oh! Melhor futebol do mundo. Exatamente aos 4 minutos, foi a maior bobeada da paróquia, meus prezados telespectadores. O Lula ficou ali, crente, crente, esperando a bola parar para pular. Deu tempo para o Teia chegar lá e mandar para o fundo do barbante. É cãibra, viu? Terceu, elevou na área, subindo o ditão. Olha lá o Bené. Oh! Melhor futebol do mundo! E para mim falhou novamente a defensiva, que não conseguiu rebater. A bola caiu para Bené. Deu um chute, ainda saiu. Prançado para o fundo do gol, juntamente com o Picasso. Aí está a quarta fatura do jogo. Zé Roberto, babá, a Paraná. Tentou Mendes, o carrinho não funcionou. Paraná ainda com a bola. Ditão vai lá na cobertura de marcação e por duas vezes está firme. Paraná, Nenê. Pelo miolo. Teia, atenção. Olha lá. Oh! Melhor futebol do mundo, Luiz Carlos, meu filho! Essa não existe porque o Teia, com um pique de bola, enganou todo mundo. Ele prendeu a bola debaixo da chuteira, na saída do Lula, no cantinho direito. A quinta balançada da tarde. Teia, agora, São Paulo, três, Corinthians, dois.